Se você faz parte do grupo de pessoas que procuram ter qualidade de vida através das plantas, das frutas e legumes, veja nesse vídeo vários benefícios da abóbora para a saúde em geral do nosso corpo. A abóbora protege contra a degeneração da visão por idade e reduz o risco de catarata, por conter o beta-caroteno e a vitamina A na sua composição. Todas as variedades da abóbora é excelente para o bom funcionamento intestinal, ou ser muito rica em fibras. A abóbora previne e trata de vários tipos de inflamações, por conter o ômega 3, que atua como um anti-inflamatório. Também previne e trata a insônia, por conter elevada concentração de triptofano na sua composição. Previne e trata de doenças vasculares, pela atuação dos fitoesteróis. A abóbora é muito recomendada para os tratamentos da próstata, por ser muito rica em zinco. Insira a abóbora em sua dieta diária e aproveite todos esses benefícios para a sua saúde. Se você gostou dessas dicas, siga o nosso canal, deixe seu comentário, curta e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.